Música Amigos, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírito da Francisco Xavier Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, coloquem o joinha lá, compartilhem, né? E muita alegria estar aqui com vocês para mais uma reflexão Lembremos que temos nosso site, acessem lá, temos sempre atualizações, novidades, informações E temos novidade lá, então acessem www.gefx.com.br E hoje, irmãos, continuaremos nossa reflexão na obra Vinha de Luz, no capítulo 13 Não confundas Porque a Escritura diz Todo aquele que nele crer não será confundido Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11 Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas contra a crença individual Há católicos ou humanos que restringem ao padre o objeto de confiança Reformistas e evangélicos se limitam à fórmula verbal E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica É natural, portanto, a colheita de desilusões Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem Fórmulas verbalistas que não atendem E médiuns que não solucionam todas as necessidades Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo Pode redundar em séria perturbação Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum No sentimento rudimentar de religiosidade E daí, os desastres do coração O discípulo sincero, em todas as circunstâncias Compreende a probabilidade de falência na colaboração humana E por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual E sim, traçar um roteiro definitivo às criaturas Instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo Para não ser confundido Olha só, né? Essa é uma mensagem muito atual, oportuna Para compreendermos, né? Por que que Paulo nos traz a mensagem E todo aquele que nele crer não será confundido Irmãos Crer Na sua acepção Não tem Não tem relação Ou não é sinônimo De fé A crença, ela está muito mais ligada Ao conhecimento E aquilo que você acredita Né? Aquilo que você quer Defende Né? Enquanto que fé É confiar Confiar em algo a mais Né? E aí quando estamos aqui Todo aquele que nele Conhece Não será confundido O que que Paulo está nos trazendo aqui? É que todo aquele que conhece Sinceramente Verdadeiramente Jesus Não se confunde Com as palavras dos homens É verdade Que Ao longo de toda a história da humanidade Formaram-se inúmeras congregações religiosas Com a vertente Na sua grande maioria Para Jesus Né? E Só que As mensagens de Jesus Trazidas há mais de dois mil anos atrás Naturalmente Foram mudando As suas concepções Né? Uns foram botando um temperinho ali Um temperinho aqui Né? Isso é natural Da humanidade E Jesus já sabia disso E Jesus Sabendo disso Ele Nos falou Enviarei O Consolador Prometido O Consolador Prometido É o que nos fará Abrir os olhos Para as suas verdadeiras lições E para conhecê-lo Verdadeiramente Isso é o mais importante Do mesmo Porque a partir do momento Que o Consolador Venha nos esclarecer Não há dúvida Que não precisamos mais Nos ater Ou exaltar Irmãos de caminhada Que também cometem Equivos Como ele disse O discípulo Sincero Compreende a probabilidade De falência Na colaboração humana Porque quando Botamos Ou devotamos Irmãos de caminhada A colheita De desilusões Como Emmanuel coloca É inevitável Por isso Que devemos Acima de tudo Nos prender Ao que Jesus Nos ensinou É isso Que vai nos guiar E para Para que possamos Nos desprender Dessas Pequenas armadilhas Nós temos que Compreender Jesus Temos que entendê-lo Temos que conhecê-lo E naturalmente Não seremos Enganados Não seremos Induzido Em erro Em muitas Concepções Filosóficas Né Por isso Irmão A nossa crença Tem que estar Baseada No conhecimento Nos bom senso E na razão Do contrário Ela é cega Dogmática E fanática Tenhamos Esse discernimento Que todo aquele Que conhecer Verdadeiramente Jesus Não será Enganado Pelos subterfúgios Criados Pela humanidade E por isso Gostaria de finalizar Uma mensagem Um poema De Casimiro Cunha No capítulo Seitas E que ele nos traz A seguinte reflexão Existem No mundo inteiro Igreja Templos E seitos Separando Em vez de unir As criaturas Imperfeitas Por que tanta luta Em glória? Por que tanta confusão Se as crenças São sempre luzes Do pensamento Cristão? O homem criou Muitos deuses Na ignorância Atrevida Sem saber que Deus é um só Pai de amor De toda a vida Nas lidas Religiosas Não te esqueça Que é preciso Antes de tudo Ser bom No anseio Do paraíso Em nada Te valerá Ter uma religião Se não guardas A bondade No tempo No tempo Do coração Então é isso Irmão Tenhamos Esse discernimento De não devotarmos Os nossos Sinceros sentimentos Em criaturas Humanas Falíveis Mas Em Jesus Que é o único Que nunca Irá Nos iludir Nos enganar Muito obrigado Irmão Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto